Sem pecado tu estás, Jesus Cristo te diz No céu quero ter você Bem mais amplo que os céus, mais profundo que o mar De Cristo Jesus é o amor Grande é o Senhor e sua misericórdia dura pra sempre Grande é o Senhor e sua misericórdia dura pra sempre Sem pecado tu estás, Jesus Cristo te diz No céu quero ter você Bem mais amplo que os céus, mais profundo que o mar De Cristo Jesus é o amor Grande é o Senhor e sua misericórdia dura pra sempre Grande é o Senhor e sua misericórdia dura pra sempre Sempre Amém 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 Amém